Oi, gente! Então, bom dia! Hoje, uma terça-feira, dia 19, nós vamos agora fazer cálculos hoje de subtração, subtração simples, ok? Vou deixar uma tarefa para vocês. Vamos aqui resolver a primeira. 55 menos subtração é aquela famosa conta de menos, tá bom? Cálculo de subtração. Então, vamos lá. 5 tirando 4 ou 5 menos 4, nós temos 1. E 5 menos 5, se eu tenho 5 e tiro 5, eu fico com nada, 0. Então, 54, 55 menos 54, temos 1 de resto, tá bom? Então, aqui tem uma folhinha, olha, pronta para a diversão de vocês. Façam os cálculos, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau!